Para um atleta brasileiro é um momento muito especial, até porque é a minha primeira Olimpíada, eu acho que estar competindo em casa é muito bom para a gente saber mais ou menos como vai ser a Olimpíada, tendo a torcida de todos e o apoio, mas eu acho que a gente está no caminho certo, manter a cabeça no lugar, fazer os nossos treinos como a gente sempre fez e continuar trabalhando duro para ano que vem entrar com tudo. A gente tem focado bastante no físico agora, até porque esse barco exige bastante do nosso físico, mas também a gente não pode esquecer a parte técnica, tática e as outras coisas, então acho que é um conjunto que a gente tem que trabalhar, a gente tem que saber administrar as todas as funções. Foi muito bom ter treinado na raia, mesmo os moldes da Olimpíada, foi bem legal para a gente ter uma experiência de como vai ser ano que vem. O evento teste foi o nosso campeonato mais importante do ano, então a gente está muito contente com o nosso resultado também, podia ter sido melhor. E eu acho muito legal que todos os nossos amigos estão lá, pô, estou torcendo e tal, acho que isso dá uma força. Dá uma responsabilidade a mais, mas assim, também, por outro lado, você está em casa e é muito bom, assim, acho que todos os atletas devem estar com essa mesma sensação de um gostinho muito especial de estar aqui em casa. O esporte, para mim, é educação. Quando eu comecei a velejar, eu ganhei o Mundial e eu comecei a ganhar a Bolsa Atleta. Isso foi um incentivo muito grande para eu continuar velejando, porque na época eu não trabalhava, então é um empurrãozinho para os atletas que estão começando sua carreira, sua trajetória, assim, e focar realmente no esporte. Sem o Bolsa Atleta, ou Bolsa Pode, ou Bolsa Medalha, com certeza seria muito diferente. A maioria das bolsas que ajudam os atletas, a principal função delas é deixar o atleta tranquilo para treinar e não ter que ficar se estressando procurando por patrocinador, dinheiro, e isso é uma coisa que consome muito o atleta, o tempo de treino do atleta. Por isso é muito importante. Hoje em dia, acho que a maioria dos atletas depende do governo e da lei de incentivo, do dinheiro público para conseguir ir para as competições, conseguir o material para treinar. Acho que a gente tem feito uma campanha muito boa até agora. Ainda falta um ano para os Jogos, a gente tem bastante coisa para trabalhar, tanto psicologicamente quanto no barco. A medalha ainda não está garantida, mas a gente está treinando duro para isso. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Ministério do Esporte.